Bom, esse é alguns livros dos Beatles que eu tenho, e esse um do pouco ele fez ai pras crianças o Lá no Alto, Lá nas Nuvens com Jof Dunbar e Philip Ardach, uma edição ai que eu comprei, faz muito que ele fez esse livro, então é bem legal a história do esquilinho ai, bem legal, ta ai o livro, uma edição em português, então muita coisa dos Beatles eu tenho ao longo dos anos, e mais de 30 anos guardando as coisas, esse é um livro do Wings, anos de 1977, ta ilha linda com o Paul, ai na época toda do Wings né, uma capa dura, tem uma sobrecapa, ta aqui, formação, uma das formações do Wings que teve várias formações, algumas fotos dos Beatles, mas a preferência é a dos Wings, um livro importado, depois tem esse dos Beatles, eu que eu particularmente acho o melhor de fotos até agora que eu vi, são fotos do Daily Meal, esse livro eu comprei pela bagatela, não faz muito, não chegava a 40 reais, quase 400 páginas, o ruim é que eles andaram fazendo algumas edições ai, trocando a capa e invertendo algumas páginas, meio pra fazer um pega ratão, mas o livro é muito bom, fotos boas, qualidade do papel, Wings com a primeira mulher, o George com a Petty ali também, aqui o Paul, enfim, é muito legal o livro, esse do John, tem umas fotos legais, umas fotos já bem clássicas, conhecidas, mas outras até nem tanto, a filmagem do Hard This Night, qualidade também é muito boa, mais com o Mystery Tour, o Climão ali do Lady B, estão eles ai no estúdio, Yoko, enfim, cantando Instant Karma, o livro é bem legal, depois tem mais um, um livrinho pocket, tem algumas fotos também legais, tanto dos Beatles, quanto do John, John e Paul, a dupla, esse livro é bem legal, ele é bem, pra quem gosta de pesquisar, ele não tem foto, mas tem bons artigos e pesquisas, sobre a carreira do Paul até 2006, discos, shows, diversões alternativas, é bem interessante, até já tá merecendo uma atualização, né, porque esse livro é de 2006. depois o livro do Mark Lewis, também é um livro muito legal, mostrando ai as apresentações deles ao vivo, ele tem legendas, a apresentação dos Beatles ao vivo, gravações, gravações de estúdio, apresentações de shows, fotos também, bem interessante, Enfim, o livro é muito bom, mostra-lhes chegando no estúdio, saindo no estúdio, esse livro é meio difícil de conseguir, depois o livro da Maipang, a Maipang é aquela namorada do John que ficou meio servindo de alívio pra ele, na época do fim de semana perdido, então esse livro dela com as fotos, aquela época que ele se separou da Yoko, o estranho é que ele nunca aparece com ela assim, pouquíssimas fotos, aqui ele com o Júlio, se ele foi entre 73 e 75, aqui com ela, mas é engraçado que ele não mostra carinho nenhum por ela assim, então acho interessante isso, aqui na época do Walls in Bridges, o pessoal da banda, é bem interessante o livro, Jesse Davis, Klaus Wurman, enfim, e a caixa, que eu acho parcuticularmente a mais legal, aquela foto clássica do Bob Gruen, cheio de memorabilhas, cheio de encartes, muito bem feito, muito bem feito com cuidado, me parece um papel manteiga isso aqui, com as réplicas das letras, bem interessante o livro, tem até réplica de sócio do Cavern, fotos, fotos dos Beatles, enfim, é muito legal, uns cards aí, tem até o boletim dele do colégio, enfim, tem muita coisa, o livro é bem legal, vou ficar mostrando tudo, porque senão não vai dar tempo, também isso aqui é uma cópia de um livro, que mostra tudo o que os Beatles fizeram em termos de apresentação de TV, shows e carreira solo, programas que eles foram, é bem legal o livro, cronologicamente, até os anos 90, então é bem interessante também. Aqueles clássicos do que eles disseram, o que eles não disseram, né, tem que dar uma colada ali que já descolou, porque faz muitos anos que eu tenho. Fotos clássicos do que eu chegava nos Estados Unidos, esse outro aqui, aquele clássico também, que foi lançado pelo Círculo do Livro, os mais velhos vão lembrar, de que era lançado pelo Círculo do Livro, a gente comprava, fazia o pedido num catálogo e depois recebia em casa, isso nem existe mais, né, a gente vai direto na na livraria na Morabilhas, início dos anos 80 também, esse é aquele tradicional, mas que tem umas fotos legais, e o clássico Antology, foi lançado pela Saraiva agora início de 2014 por 200 reais, depois eles estavam vendendo por 100 reais torrando, não sei porquê e é uma edição especial só da Saraiva é o relançamento do livro que foi lançado no início de 2000 lançado pela Saraiva mais um do Blueism que é o Record Sessions falando de todas as gravações também não é muito fácil de encontrar tá aí fotos também raras descrevendo dia a dia takes de gravação e etc o do George documentário do Scorsese que deu então origem ao filme ao livro e ao vinil depois o livro do Desuofman foi o primeiro fotógrafo também com fotos bem bem interessante e o Brian Epstein ali todos os três jogos John George Hines Paul John Asher e está aí os selfies os primeiros selfies estão aí Paul e George quem acha que é novidade depois o livro com os instrumentos algumas réplicas algumas originais Beatles Girl esse também é um livro para quem se interessa mais tecnicamente mostra os amplificadores guitarras todas baterias todas usadas por eles bem interessante Sickenbacker Mal Evans John Suarick e o outro livro do Luísmo mais atualizado comecei a ler ainda não li tudo depois essa caixa muito interessante que saiu são coisas mais atuais que saíram agora há pouco caixa da BBC bem interessante também é uma qualidade excelente mostra alguns cards contratos com a BBC isso tudo material que está no livro contrato do Brian Epstein tipo um uma ficha cadastral preenchendo dizendo onde é que eles já tinham tocado e o livro em si tudo e mais é brincadeira do Hardest Night ensaios ensaios enfim depois este outro que ele tem uma caixa também muito bonita esse foi lançado agora há pouco eu acho tem gente que diz que não gosta de ler em português e não sei o que uma grande bobagem mas em todo caso tem louco pra tudo esse livro também ele vem com bastante memorabilia ele está dentro da caixa aqui vários cards cartazes de da época claro que tem alguns errinhos mas se a gente vai levar tudo na na crítica mesmo não se compra nada ingresso pra pra apresentação do do help pra estreia ó por exemplo o ingresso pra apresentação do help está aqui junto com a com a época do Maharishi então não casa muito bem mas faz parte entrevistas coletivas foto clássica da Ed Sullivan enfim e também o do John Lennon Spawning in the World eu tenho essa edição original primeira 1965 1965 onde ele bota algumas coisas dele aí alguns trocadilhos enfim coisas de Lennon esse é o segundo livro dele o do John F. Emerick também que eu acho muito interessante que aqui ele conta bem a personalidade de cada um pois ele era o engenheiro de som de uma parte grande parte das gravações trabalhou na engenharia de som de off-america depois trabalhou com o Paul também também o Beatles London eu acho bem interessante são lugares mais de 400 lugares que eles tiveram em Londres com mapas mostrando fotos da época e depois atualizando o local ó por exemplo aqui ó atualizando no local onde eles tiveram então esse livro é muito legal que todo pesquisador todo fã que gosta de pesquisar deve ter apesar de ser meio difícil de encontrar e depois o da discografia discografia brasileira americana e inglesa tá bom pessoal espero que você tenha gostado é isso aí meu modesto acervo aí que eu tenho pouca coisa tem gente que tem mais com a diferença de que eu mostro tem gente que não mostra para os outros mas eu acho interessante mostrar para quem quer conhecer e quiser ter também tem gente que não mostra fazer o que né ok um bito abraço e até mais tchau 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 tchau